Uma operação realizada neste final de semana por policiais militares e civis na cidade de Boararema terminou com cinco pessoas apresentadas na delegacia, sendo dois menores e três maiores. Segundo a polícia, o grupo teria praticado um assalto no bairro São Bento, naquela cidade. Uma denúncia levou os policiais a uma casa no bairro Santo Antônio, local que os acusados se encontravam e foram presos Joilso Paulo dos Santos, Ubut de 30 anos, Fábio dos Reis Moreno de 26 anos, Mônica Santos de Almeida, 18 anos e dois menores. Segundo ainda as informações da polícia, um elemento identificado como Geovane conseguiu furar o cerco policiais. Na casa foram encontrados dois revólveres, um calibre .38 com cinco munições, um .32 com três balas, 37 buchas de maconha, 20 pedras de crack, três celulares e R$ 263 em dinheiro. Joilso já conta com a entrada na polícia e nega ser dono do material encontrado na casa. Pratiquei assalto, só estava lá mesmo de passagem mesmo. A casa de quem? A casa da senhora, a mãe dos rapazes aqui. Não pratiquei assalto, não pratiquei nada. Os policiais disseram que a diligência contra vocês começaram após o assalto a um comércio aqui na cidade. Mas se no comércio tiver alguma câmara, dá para saber quem estava roubando, os acusados. Mas você é da cidade aqui de Guararema? Não, senhor. Você mora onde? Guaraci. Guaraci. No dia 27 você lembra que você esteve no centro comercial, But? Não, senhor. Não tenho lembrança de centro comercial. Você não atirou em ninguém, não matou em ninguém? Não, senhor. Não? Não, senhor. As investigações da polícia apontam que você esteve no dia 27 de fevereiro no centro comercial, onde teve um tiroteio com três pessoas baleadas e o Júnior da Galinha terminou morrendo. O que é que você tem a falar sobre esse assunto? Não tenho meu conhecimento e eu não estava lá nessa data. Eu não posso dizer mais alguma coisa que possa me complicar sem eu estar, se eu não estive lá. O seu irmão estava com você naquela época? Não, senhor. Eu não tenho irmão aqui. Meu irmão mora em São Paulo. Agora me diga o seguinte. Droga, armas, dinheiro, droga, maconha, crack, enfim, na casa que você estava. Diga de quem é essa droga? Mas não é minha. Eu tenho três meses que eu estou na rua. Eu passei oito anos preso. Agora tem três meses que eu estou na rua e eu não tenho envolvimento nenhum com droga, nem com arma, nem com nada. O seu tempo que você ficou preso, pagou o quê? Paguei até a mais. Eu tirei oito anos. Fui sentenciado há doze anos, tirei oito. E foi o que que você fez? Que crime foi? Ficou sete. Assalto à mão armada? Sim, senhor. Chegou a ferir alguém na época? Sim, senhor. Fábio assumiu ser dono da droga, mas disse que não tem participação em nenhum assalto. Assalto eu não estava nesse meio, não. Não me envolvo em nenhum assalto, não. Droga, arma na casa? Droga foi minha. A droga foi minha, agora assalto, não. Você é traficante? Sou. Há quanto tempo? Poucos tempos. Entrou como? Por quê? Foi convidado? Como é que foi? Não, porque eu quis mesmo. Foi? Foi, porque eu quis. E a droga é só sua? A droga é minha. A droga é uma metade de um dinheiro que tem ali também, que é meu, que está dentro da minha carteira de trabalho. Os dois revólveres? Não. Não me envolvo com revólveres, não. De quem são os revólveres? Eu não sei de quem é. Você estava na casa, tinha o menor, tinha o outro rapaz. Mas era da minha mãe, e tinha o outro que também estava lá, que é meu irmão, que eu vou saber de quem é. Já foi preso? Quantas vezes, Fábio? Nunca fui preso na minha vida, estou indo agora. Antes de entrar no tráfico de droga, eu era trabalhador rural. E agora entrou no tráfico? Foi. Quanto tempo você tem no tráfico? Rapaz, dois meses, por aí. Dois anos. Dois anos e pouco. E aí, porque você entrou, você não sabe que poderia acontecer isso, está acontecendo agora, você preso em flagrante? Mas é, é isso mesmo. Agora você é irmão do Geovane? Sou. Você estava no dia do crime, lá do centro comercial? Não, não, não me envolvo com esses negócios, não. Tem homicídio aonde? Em lugar nenhum, em lugar nenhum. Nunca matou, então? Não. E as meninas, quem convidou para casa? Rapaz, elas apareciam lá, né? Ela é da cidade, ela é de Quaraci. Então você assume a droga, não assume a arma e parte do dinheiro é seu? É. A droga, você vendeu a droga, o dinheiro é disso? É. É disso mesmo. Mas não temos isso? Não. As duas garotas, uma maior e outra menor, disseram em interrogatório na polícia que não deve nada, que estava na cidade apenas curtindo. Eu vim tomar uma cerveja, mas minha amiga. E aí encontrou esses rapazes que foram presos aí aqui na cidade ou vocês já vieram juntas? Nós duas vezes sozinhas, não conhecia esses caras não. Você estava com uma menor, não é isso? Uhum. E aí você estava na casa? O que é que vocês faziam na casa? Eu não estava na casa não, velho. Você estava onde na hora da sua prisão? Estava dando uma volta, mas era. Mas estava com os rapazes presos? Não, não estava não. Não tem envolvimento com o crime? Eu não me livre, eu não me deixo. Usuário de drogas? Não. Não? Então você estava passeando? Isso. E terminou sendo presa? Pô, ainda fazia o quê? A vida, né? Você mora com algum desses caras aí? Meu marido não mora aqui, não. Não mora para si? Não. Sua família sabe que você foi presa aqui em Borarema? Não. Os policiais contaram com a ajuda do comerciante que foi assaltado para reconhecer o bando. A gente foi solicitado por um comerciante do bairro São Bento, que informou que o mesmo havia sido assaltado por dois elementos armados, de arma de fogo. E o mesmo reconheceu um dos elementos. E através de investigação descobrimos que os elementos se encontravam em um barraco no bairro Santo Antônio. Aí hoje, por volta das 5 horas da manhã, prendemos diligência e conseguimos ter êxito. Foram apreendidos três elementos, mas dois menores. E duas armas de fogo, 37 buchas de maconha, 20 de crack. No momento, alguém reagiu à prisão? É um elemento que participou do assalto, conhecido por Zóia, evadiu pelo fundo do barraco. A gente não conseguiu detê-lo porque mata no fundo. Esse é o Geovane dos Reis, que inclusive foi preso recentemente em Quaracim. Isso, esse mesmo, esse elemento. E estamos na esperança de detê-lo também. E os elementos presos são considerados de alta periculosidade, pelo que você já tem conhecimento? Um dos elementos, o boot de Quaraci, tem uma ficha criminal bastante extensa, com vários roubos, inclusive participação em homicídios na cidade de Itabuna. O investigador da Polícia Civil disse que operações desse tipo dão uma tranquilidade para os moradores da cidade. A resposta é rápida ao fato criminoso, o roubo. E empreendemos diligência e tivemos êxito, com o apoio também da população, que também nos dá muita informação e ajuda. E o trabalho nosso é esse, evitar a criminalidade, coibir e procurar sempre prender os indivíduos. Obrigado. Obrigado.